Eu encontrei a ar, quando não quis mais procurar o meu amor E quando levou o mar, foi pra eu merecer, antes do mês eu já não sei E até quem me vê, vendo o jornal na fila do pão, sabe que eu te encontrei E ninguém dirá que é tarde demais, que é tão diferente assim O nosso amor, a gente é que sabe viver Ah, vai, me diga que é o supor que eu te mostro algum, a fim de te acompanhar E se o caso for de ir a praia, eu levo essa casa, meu, na sacola Eu encontrei a ar, e quis duvidar, tanto triste me recebe não ser Você me falou, pra eu não me preocupar Ter fé e ter coragem no amor, e só de te ver Eu penso em trocar o ar, minha TV Um jeito de te levar a qualquer lugar Que você queira Ir onde o vento for E pra nós dois Sair de casa já é Se aventurar Ah, vai, me diz o que é o sossego que eu te mostro algum, a fim de te acompanhar E se o tempo for te levar, eu sigo essa hora e pego carona Gacha companha Amém. Amém. Amém.